Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação ao vivo agora da Isabela Duarte, que tem mais informações para a gente ainda a respeito da morte do João Carreiro, né? Nós falamos ontem deste artista que infelizmente nos deixou após um procedimento cirúrgico. Isa, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia, Ana, bom dia, Três Lagoas. Olha, devido à comoção pela morte do cantor, foi realizada uma coletiva de imprensa na tarde de ontem, aqui em Campo Grande, como diretor médico e responsável técnico do Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, o cardiologista Jandir Ferreira. João Carreiro passava por um procedimento cirúrgico para implante e uma válvula no coração. O médico confirmou que o cantor tinha uma anomalia chamada de prolapso da válvula mitral, também conhecida como sopro no coração, que pode vir desde a infância e se agravar na fase adulta. A cirurgia não é indicada em todos os casos e é considerada de alta complexidade, apesar de ter sido realizada por um método minimamente invasivo. João Carreiro esteve por quase 12 horas no centro cirúrgico, das 9h30 da manhã até as 9h da noite, até a constatação da morte, e quatro especialistas estavam dentro da sala cirúrgica. A previsão inicial era que o tempo da cirurgia fosse entre 4 e 5 horas, mas depois que os médicos substituíram a válvula mitral, os batimentos cardíacos não retornaram e durante várias horas foram realizadas tentativas para que o coração de João Carreiro voltasse a bater. O doutor Jandir afirmou ser uma fatalidade, já que o cantor caiu dentro de uma estatística de 3% de pacientes que não resistem a uma cirurgia cardíaca. O corpo de João Carreiro foi velado ontem pela munhão aqui em Campo Grande e seguiu para a cidade natal do cantor Cuiabá, em Mato Grosso, para ser velado por familiares e enterrado.